Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, meu momento delícia, todo dia, momento de estar com você, aí podendo entrar na sua casa e conversar com você sobre temas que fazem diferença no nosso dia a dia. Obrigadíssimo pela sua companhia. Obrigada também você, querido semeador de boas novas, que tem nos ajudado a permanecer no ar 24 horas por dia e enfrentar todos os desafios que temos pra poder estar levando a mensagem do Senhor Jesus, pra estar abençoando vidas, pra estar transmitindo Jesus aqui 24 horas por dia. Sua oração, a sua contribuição fazem toda a diferença, mas nos dão a certeza de que estaremos aqui, que estaremos no ar até Jesus voltar. Que ele que conhece o teu coração continue te abençoando, continue te dando graça, misericórdia, atendendo os desejos do teu coração, mas especialmente mantendo acesa a chama de semear no reino de Deus. Obrigadíssimo a todos vocês. Graça, paz e bênção pra vida de todos, pra família de vocês, no geral, pra todos vocês. Cabeça pra Cima de hoje vai falar sobre um tema bastante interessante. O nosso tema é algo que pode atrapalhar muito a vida das pessoas, e eu estou falando tanto da vida profissional quanto da vida pessoal. Vamos falar sobre a timidez. Mas se engana quem pensa que a timidez só tem aspectos negativos. As pessoas tímidas, elas se preservam mais, são ótimos ouvintes, podem ser ótimos líderes e têm muitas vantagens. E no Cabeça de hoje, pra Cima de hoje, nós vamos enfrentar a timidez. Começamos com o informativo. Pesquisadores acreditam que a genética é responsável por pelo menos 20% dos casos de timidez. Nos outros, 80% a causa é ambiental. Mas a timidez não é considerada doença ou defeito. Ela só se torna um problema quando foge do controle e compromete a qualidade de vida do tímido. Por exemplo, quando o sujeito se recusa a comparecer a uma entrevista de emprego por medo, inibição ou vergonha. Nesses casos, ela passa a ser chamada de fobia social ou transtorno de ansiedade social. Tanto para a timidez de origem genética, quanto para a de origem ambiental, há tratamento. Um estudo da Universidade de Maryland mostra que o problema pode vir de uma mutação do gene 5-HTT, que transporta a serotonina de um neurônio para o outro. Já uma outra pesquisa da Universidade de Vanderbilt mostra que o cérebro dos acanhados tem alterações em duas áreas, a amígdala e o hipocampo. Segundo psicólogos de Harvard, a timidez genética se manifesta já nos primeiros dias de vida. É isso aí, via de regra, a timidez está relacionada só com aspectos negativos e hoje a gente quer aqui começar a quebrar esse mito. Vocês vão ver que não é bem verdade. Vamos falar sobre timidez e tem o Sócrac para nos ajudar aqui a enfrentar esse tema. Conosco, Luiz Cláudio Carvalho, ele que é Master Coach, especializado em desenvolvimento comportamental. Muito obrigada por voltar aqui no Cabeça. Obrigado, obrigado pelo convite. Sempre muito bom ter você aqui. Obrigado, Celeste. Também conosco, a Chay Porto, ela é coach de alta performance, primeira vez aqui com a gente. Obrigadíssima. Obrigada, é uma honra. Isso aí. Então, vamos conversar sobre timidez, né? Vamos lá. Um tema aí que às vezes mexe, incomoda muita gente, né? Quando a gente fala assim, ah, a Chay é tímida. Pronto, parece que já tem um peso aí por cima, né? É sempre visto, na maioria das vezes, como algo mais negativo. O que vocês acham? É tão negativo assim? O que é timidez? A timidez não é um problema em si, né? Primeiro que ela depende da cultura. Se a cultura valoriza a comunicação e a extroversão, geralmente a pessoa tímida vai ser vista como um plano B das coisas. Por exemplo, se você é um japonês, tá tudo bem ser tímido porque eles são bem reservados mesmo. E se a gente, como extrovertidos, nós fomos lá para o Japão, vamos ser preteridos. Mas nessa cultura, falando da cultura brasileira, em que a gente valoriza a extroversão e a comunicação, a pessoa tímida pode se posicionar, sim, com todas as qualidades que ela tem para oferecer. Você viu aí que ela deu uma equilibrada na coisa, né? É verdade. Deu um equilibrado. O coach sempre vê o lado positivo de tudo, né? E a gente, inclusive, está conversando sobre esse tema aqui para ajudar as pessoas a olharem o lado positivo também, né? Porque, infelizmente, o ser humano, ele tem uma... parece que tem uma tendência a sempre se chicotear, né? Quer dizer, olhar as coisas negativas. E a gente, o que nos impulsiona para frente é a gente enxergar. Não estou dizendo que só enxergar positivos, mas enxergar também o positivo, né? É fator da diferença. Vamos combinar. Quando a gente foca nos nossos pontos positivos, os pontos mais fracos acabam se diluindo. O problema é quando a cultura é focada no negativo. Aí você foca naquilo e acaba trazendo uma repreensão para a pessoa, a pessoa acaba não tendo bons resultados. Então, todo mundo tem pontos positivos e negativos. Timidez não é doença, nós vamos discutir aqui que timidez não tem problema nenhum. As pessoas podem chegar aos mais altos cargos, serem super bem-sucedidas, mesmo sendo tímida. A questão é não deixar isso prejudicar o desempenho dela. Verdade, verdade. E você acabou de colocar uma coisa assim que é fundamental que a gente entenda. Timidez não é doença. Não é. Não é doença. As pessoas já nascem, quem é tímido já nasce tímido? Ou isso é algo que vai acontecendo ao longo do tempo? Tem alguma fase da vida onde essa característica, vamos dizer assim, se instala nas pessoas? Olha, não tem uma resposta específica de onde que vem a timidez. Ela pode ser inclusive genética, de origem genética. Por exemplo, eu era muito tímido na minha infância. Meu pai também era muito tímido e o meu filho, mais novo, é tímido como eu. Eles falam que ele é muito parecido comigo. Eu estimulo ele, assim como aconteceu comigo, eu fui estimulado e eu fui resolvendo a minha questão de timidez na infância. Hoje não mais, hoje é uma questão que eu sou extrovertido, falo em público. Mas você pode ter influências da genética e também da educação. A educação também influencia. Mães superprotetoras podem fazer o filho ficar mais tímido, porque na hora dele resolver as coisas sozinho, ele vai ter dificuldades. Mas mães e pais muito repressores também, focando mais no erro e pouco no acerto, podem também trazer timidez. Então é importante que os pais tenham esse equilíbrio e não encarem a timidez como algo, como a pior coisa que pode acontecer com o seu filho. Porque existe um mecanismo dele desenvolver isso. Quer dizer que você é tímido? Na minha infância eu era, não considero mais. Então é uma coisa que pode ser mudada. Então daqui a pouco a gente vai querer entender como é que a gente faz isso aí para acontecer essa mudança. Acontecer essa mudança. E você é tímida? Eu sou tímida. Eu sempre digo para os meus clientes que todo mundo é tímido. Quando você chega num ambiente onde você não conhece e não se sente à vontade, você é tímido. Você não está totalmente à vontade com isso. O que a gente faz com essa timidez e como a gente é disposto a superá-la é que é o tchan do negócio. E aí a gente trabalha de diversas formas. Mas você falou das etapas da nossa vida em que nós somos tímidos. Em que momento surge essa timidez? A criança é bem extrovertida, ela é bem criativa e espontânea. E à medida que a gente vai ficando mais velho e com os tem que ou não pode que, os adolescentes vão se tornando adolescentes tímidos. Dentro daquela tribo dele, ele é super alegre, super feliz, fala alto. Mas quando ele se vê sozinho, em qualquer lugar, ele se vê tímido, mais acanhado, né? Porque ele não se sente pertencido ali. Então, na adolescência é bem característico essa timidez. E o natural é que isso vá se dissipando à medida que ele fica adulto. Que ele vá se expor ao mercado de trabalho, a um relacionamento, a uma paquera, né? Então, tudo isso vai diluindo essa timidez. Se persiste muito forte, aí se torna uma patologia, uma fobia e é toda uma questão de tratamento com psicanalistas, psicólogos. Aí vai precisar de ajuda, né? É interessante que quando o que vocês colocam, né? A gente vai vendo assim, pensando a respeito da timidez, a gente percebe que ela tem alguma relação com, por exemplo, a questão do medo de enfrentar situações, né? O receio, a insegurança de enfrentar situações, mamães que conseguem ser muito dominadoras, etc. Não dando liberdade para seus filhos irem, ousarem, errarem, acertarem, né? Valoriza o erro também, dizendo, ó, todo mundo erra. Podem gerar crianças, podem gerar pessoas mais tímidas, mais medrosas, né? E a gente já viu aí uma bela de uma vantagem, ser cauteloso, né? Isso. Eu sempre acho que quem não tem um friozinho na barriga, em situações novas, tem alguma coisa errada, né? Ou é muito autoconfiante, talvez não vá nem perceber as besteiras que faz na vida. Porque situações novas são situações novas e todo mundo fica um pouquinho tímido. Aí, quando se depara com ela, né? E vamos combinar que isso, ó, é bom. É bom, faz bem. Isso vai gerar aí um movimento bacana de perceber o que está acontecendo e ter mais domínio. Verdade. Diante dessa situação como um todo, né? Vocês trabalham muito com o mercado de trabalho, eu já quero mexer um pouquinho com essa história aqui. Porque a gente está dizendo que a timidez, ela pode ser um problema, né? Pode ser um problema. Sim, pode ser. Tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional. Na vida pessoal, quais seriam os maiores inconvenientes, ou os maiores problemas da timidez? O grande problema da timidez, Celeste, é quando a pessoa não consegue falar aquilo que ela quer falar. Seja na vida pessoal, seja na profissional. Quando ela tem vontade de fazer algo, quer se expor. Às vezes quer falar numa situação, por exemplo, ruim, como situação de um velório, morrer um ente querido dela. Alguém chama para falar algumas palavras finais. A pessoa queria muito falar porque ela tinha uma relação muito forte e ela não consegue. Então, esse não conseguir se prejudica, ela vai guardando aquele sentimento, isso vai afetando a autoestima dela. Ela pensa, puxa, eu não consigo nem falar numa situação dessa para uma pessoa que eu gostava. Então, isso vai realmente afetando a personalidade da pessoa. Então, a autoestima nesse aspecto, ela é prejudicial. A timidez, quer dizer, é prejudicial porque afeta a autoestima. Sabe, Luiz Cláudio, é, 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 Luiz Cláudio, não posso encerrar. É, essa coisa que você está falando, né, às vezes a dificuldade de falar, de se expressar, de colocar para fora os seus sentimentos, isso é tão forte, né, no sentido do desenvolvimento da pessoa. É tão forte que, por exemplo, o Senhor, Ele nos dá um instrumento de conversa com Ele, de papo com Ele, né, que é a oração. E muitas vezes a gente diz assim, mas por que eu preciso falar se Ele conhece todas as coisas, né, se Ele conhece o meu coração, se Ele conhece tudo que vai dentro de mim, por que é que eu preciso falar? A gente precisa falar por isso aí, né, porque quando a gente fala, a gente está assumindo, a gente está se posicionando, muitas vezes a gente está se curando, né, a gente está se curando, né, e esse pode ser um problema do tímido, né, quando ele não consegue botar para fora os seus sentimentos, as suas inquietações, os seus pensamentos, isso vai corroendo a gente, né, vai prendendo a gente, vai fazendo a gente perder oportunidades, essas coisas todas e está aí a importância. É verdade. Uma coisa que eu descobri nos meus cursos, dei muito curso de oratória, então eu peguei muito tímido na minha frente e estudei muito sobre o assunto também. Eu descobri, através de estudos e da prática, é que o tímido, ele tem muita vaidade e uma das definições comportamentais dessa vaidade é paixão pela imagem. Então, ele querendo se proteger tanto, protegendo tanto a imagem dele, ele fica tímido, ele tem medo de errar em público, ele tem medo de cometer uma gafe, então esse excesso de proteção atrapalha ele. Então, qualquer dica numa situação como essa, permita-se errar, sabe que você é ser humano, você não é Deus. Então, você, por ser ser humano, você é falho e pode errar. Quando ele relaxa, aí ele se permite mais e a vida dele fica muito mais leve. Bacana, né? Você concorda com esse conceito de que só erra quem faz? Claro, concordo perfeitamente. Há uma grande diferença, a gente percebe, da cultura americana para a cultura brasileira. E aí, a base dessa diferença é que os americanos, eles valorizam o fracasso. Na escola do Google, eles têm uma matéria de fracasso e como é importante você fracassar. E que aquela sua primeira ideia, aquela que você pensa, essa é a primeira e eu vou melhorar? Não, é nessa ideia que você vai trabalhar. Ah, esse é o fracassar. Beleza, você vai tirar 10. Porque a matéria é a fracasso. Isso é perfeito, né? Isso é perfeito. Já pensou que você está fazendo alguma coisa que o teu objetivo é fracassar? Você tem que se superar fracassando. Você relaxa. É incrível. Você simplesmente relaxa. Oh, perfeito. É só fracassar? Então, eu vou fazer tudo o que eu puder. Aham, bacana, bacana. E aí, a gente vai também para a questão da vida profissional, né? Na vida profissional, a gente sempre fica se perguntando, A timidez, ela é um ponto positivo ou ela é um ponto negativo? Vocês são coaches, vocês trabalham com essa questão, certamente ajudando muitas pessoas até a enfrentar, né? E buscar questões no mercado de trabalho. E em processos seletivos, timidez é uma qualidade ou é, na verdade, um defeito que pode derrubar essa pessoa. Mas vocês vão me responder isso já, já, no próximo bloco, porque agora eu vou para o intervalo, tá legal? Vamos lá. Isso aí, queridos. A gente está aqui conversando sobre timidez. E você? Como é que você se considera, se qualifica, se enquadra? Você é tímido ou você é uma pessoa extrovertida? Você não tem medo de falar? Você chega num lugar, vai logo dominando, vai logo falando com todo mundo? Como é que é? Como é que você se considera, né? Antes da gente entrar na minha pergunta, até para fazer um pouquinho de teaser, é quais são, normalmente, as características de uma pessoa mais tímida? Como é que ela, qual é a característica de comportamento? Como é que a gente pode sacar que uma pessoa é tímida? É uma pessoa mais calada, uma pessoa que evita discussões, uma pessoa que evita falar em público. Ela, às vezes, quando as atenções estão para ela, ela começa a ficar um pouco nervosa, um pouco, ela sua um pouco. Se ela é uma pessoa de pele mais clara, rapidamente fica vermelha. Então, ela não gosta muito de chamar a atenção. Então, ela vai evitar o tempo inteiro ser o centro das atenções. Vai evitar o tempo inteiro ela ter que falar, ter que se expor. Porque ela não quer isso, ela não gosta disso. Ela foge dessas situações. Então, a gente percebe rapidamente, numa roda de conversa, a pessoa que não está se expondo. Não só se ela não está se expondo, mas como que ela está. O tímido, eu percebo que tem um pouquinho de preocupação nessas horas. Mas aí, vocês, às vezes, treinam os tímidos para irem, por exemplo, para uma entrevista, para determinada situação e ele chega lá e ele começa a passar por cima dessas questões todas. Ainda assim, dá para sacar que a pessoa é tímida? E, porque, para eu chegar lá onde eu quero, né? Mercado de trabalho ajuda ou atrapalha? Defeito ou qualidade? É, uma pessoa, um entrevistador, né? Uma pessoa de seleção, ela percebe, consegue perceber que a pessoa é tímida mesmo quando ela vai bem treinadinha por vocês? Consegue. Consegue. Eu tinha uma cliente que ela veio a mim justamente para tratar a timidez, porque ela estava tentando recolocação no mercado de trabalho há um tempo e, na hora da entrevista, ela sentia vontade de ir ao banheiro, mãos suadas, né? E ela acabava nem entrando para fazer a entrevista. Então, no processo, a gente foi fazendo isso de treinamento, de visualizações guiadas para ela se portar na hora da entrevista. Mas, aí, ela sempre voltava para mim. Eles, na hora, sacaram qual era. Perceberam, né? De andando, perceberam. Tadinha. E, aí, ah, eu falei, como eles perceberam? Ah, a mão não para, né? O pé toda vez lá. A pessoa se balança muito porque ela está num nível de adrenalina mais forte, né? Está um turbilhão dentro dela e ela tem que aparentar calma, né? Então, é bem difícil, sim. Mas, com a prática, ela conseguiu, né? Ela superou isso. A timidez e a ansiedade são a mesma coisa? Todo tímido é ansioso? Como é que é? Vamos falar um pouquinho disso. A timidez versus ansiedade. Você já citou um pouquinho disso. O tímido, ele é introvertido? Isso é a mesma coisa? A introversão e timidez são características similares? Não. A timidez, ela é... O indivíduo tímido, ele deseja se relacionar, mas não consegue. A introversão é o indivíduo não deseja se relacionar. Ele se isola, né? Mas, quando ele deve estar em público, ele consegue. Um exemplo disso que nós temos? Einstein, Darwin. São tidos como pessoas altamente introvertidas. Mas, no momento em que tiveram que explicar suas teorias, fizeram magistralmente. E nós temos o legado deles para a humanidade. A timidez impediria muito o Einstein e o Darwin de nos deixar a riqueza que eles deixaram. Sim, grandes artistas são tímidos e são, desculpa, introvertidos, que é diferente de tímido. Barack Obama é introvertido. O Chico Anísio, um dos maiores humoristas do Brasil, se declarava introvertido. Fausto Silva, introvertido. Dá para acreditar que pessoas como essa são introvertidas? Pois é, introvertidas, mas tímidas jamais. Tímidas não. Tímidas jamais. Tem uma pergunta aqui, inclusive, de telespectador. A timidez, ela gera impactos físicos ou fisiológicos? Ela pode acarretar coisas assim? Sim. Eu sei, primeiramente, porque eu passei por isso. Eu tive uma gastrite. Não só pelo fato do nervosismo, mas roer unha. O tímido geralmente roe unha. E aí, né, dá problema no estômago, sudorese, principalmente nas mãos, queda de cabelo, dor de cabeça. São tudo sintomas que pode ser da timidez. Obrigada, com a timidez, né? Na hora que ele tem que enfrentar algum tipo de situação, o estresse, né, causa, é tamanho que começa a ter reverberações físicas e orgânicas de verdade, né? Exatamente. Nas pessoas. E ainda uma questão. Vocês têm falado, né? Claro, a gente supera com orientação. Acho que você já deu um pouquinho da resposta, mas ainda o telespectador está perguntando o seguinte. A criança, ela é mais tímida, ou toda criança é tímida, mas, de repente, a gente pode ajudar isso com a educação. Tipo, se ela chega nos lugares e dizia, cumprimenta, dá bom dia, dá boa tarde, não sei o quê, parará, você não falou. Não, tem que ir lá, falar com o titio, falar com a titia, falar com... Isso ajuda, isso ajuda a superar a timidez? Ajuda. O papel dos pais é fundamental. Agora, a criança é diferente. A gente já percebe uma criança mais extrovertida com um ano de idade. Com um ano de idade, minha filha, por exemplo, com o aniversário dela de um ano, chegou todo mundo na sala de aula, aquele bolinho lá. Ela falou, ó, você vai sentar aqui, você aqui, você aqui, você aqui, e nós vamos acender velhinha. Com um ano de idade. Então, não existe timidez. Ela é super extrovertida. O meu filho, que é mais tímido, eu já estimulo ele. Então, o papel dos pais deve ser estimular, mas não colocar culpa. Porque se você coloca culpa, a forma como os pais podem atuar, pode prejudicar muito a criança, se ela se sentir pressionada. Então, uma conversa de estímulo, uma conversa olho no olho, tranquila, é fundamental para a criança sentir segurança que ela pode se expor. Então, por exemplo, meu filho, quando ele tinha três anos de idade, ele estava na rua, ele queria comprar uma bala. Eu falava, leva lá o dinheiro. Leva lá o dinheiro para ele, agradece e tudo. E isso foi ajudando muito, hoje, ele a conversar com outras pessoas. Eu percebi, logo cedo, uma grande timidez na parte dele. E, às vezes, um pouco daquilo, do como a gente faz, né? Como você já colocou. Porque se você fala antes, né? Fala com a criança, antes dela estar naquele ambiente, dizendo, ó, se quando chegar, a gente fala. Às vezes, você mesmo pode ser exemplo de fazer isso, né? E cumprimentar, porque, às vezes, também gera essa coisa da pressão. Você chegar na hora e dizer, e aí? Cumprimenta, vai lá, diz bom dia, diz não sei o quê. A criança, bom dia. É complicado, né? Ninguém gosta disso, nem criança também, né? Isso inibe ainda mais, né? Exatamente. Tanto a criança como o adulto, né? Verdade. Melhor falar depois em reservado, como é que foi, dar um feedback depois. Depois, antes, estimula, orienta, fala, né? Isso, exatamente. Você vai conseguir ajudar muito mais. Mas e aí? Mercado de trabalho. Vamos falar um pouquinho de mercado de trabalho. A timidez em relação à vida profissional. É olhado pelo mercado mais como um defeito ou como uma virtude? Depende. Mas o que a gente vê é o seguinte, pessoas com um bom marketing pessoal, segundo pesquisa, segundo pesquisa da revista Vossa CSA, ganham 35% a mais do que as outras pessoas. E uma das principais características do marketing pessoal é a comunicação, é o falar em público, é o expor as suas ideias, expor as ideias em uma reunião, trazer um novo projeto. Ou seja, a timidez, então, pode prejudicar, sim, no mercado de trabalho, se a pessoa não consegue expor as suas ideias. E as pessoas esperam de todos uma liderança, esperam que a pessoa fale socialmente. Eu digo que as pessoas são contratadas pelos seus currículos, mas elas são mandadas embora por falhas nas competências comportamentais. Então, a timidez, se não tratada, pode fazer a pessoa ser até demitida da empresa. Interessante, né, essa questão das competências comportamentais, porque muitas vezes a pessoa pode considerar assim, ah, mas eu sei, eu sei muito mais que o outro, eu faço muito mais. Eu tenho mais títulos, eu tenho mais isso, eu tenho mais aquilo, mas na verdade, na hora do relacionamento, do comportamental, da entrega do produto, né, da apresentação, isso pode efetivamente atrapalhar muito na vida profissional, né. Mas pode ajudar em algum aspecto? Pode, pode. A pessoa tímida, ela dificilmente vai se envolver em qualquer fofoca, em qualquer confusão, né. Ela pensa muito nos seus atos antes de fazer, né. Justamente por isso, ela não quer ser, em momento algum, centro das atenções. Então, se de repente houver qualquer coisa que o chefe vai chamar, ela vai falar, quero que você fique na frente de todo mundo para confirmar a tal história, né, e ela não vai querer se envolver naquilo. Ah, mas esse chefe é fogo, hein. Fazer o negócio. Tem, tem muito isso, tem muito isso. É, então, e as pessoas tímidas, elas são sensíveis, né, elas são altamente sensíveis. Então, elas vão ter aquela coisa de ajudar o colega de trabalho, elas vão estar mais disponíveis. Quase sempre o tímido é aquele que está sendo solicitado para resolver alguns problemas, né. São os bonzinhos nas empresas, né, são os queridos. É, eles são melhores ouvintes, né, porque não tem mesmo a necessidade de ser o destaque, de aparecer mais, então ele consegue ouvir mais, consegue trabalhar melhor o ambiente, né. Talvez sejam melhores amigos até, porque conseguem não só falar de si, mas ouvir o outro também, né. Exatamente. Isso não deixa de ser uma vantagem, uma vantagem real aí. É, a gente fica pensando nessas características e ainda pensando no mercado de trabalho. A liderança, né, liderança é algo que pode ser esperado de uma pessoa tímida? É, sim, porque se o objetivo dela for ser o líder, isso está acima da timidez, né. A timidez, ela é tratada, né, ela é desenvolvida. Como o Luiz falou aqui no início, se ela é bem trabalhada, ela vai ser diluída, ela nem vai perceber, né. Os bons líderes do mundo que a gente conhece eram extremamente tímidos, o Steve Jobs era extremamente tímido, né, e ele sempre teve que fazer grandes apresentações, né, nos produtos lá da Apple. Aham, olha só, um bom exemplo aí. Sim, inclusive ele foi considerado o melhor apresentador corporativo do mundo, um tímido. Por quê? Porque ele desenvolveu a capacidade da oratória, que é uma das chaves para acabar com timidez. O falar em público, o se expor é a grande solução para a pessoa que quer acabar com essa timidez que tanto incomoda. Porque a timidez, às vezes, é uma prisão. Verdade. Imagina, numa reunião, todo mundo falando, não consigo falar, isso é uma prisão, prejudica muito. Então, é desenvolver. E hoje tem vários cursos no mercado que possibilitam isso. O teatro também, trabalhar teatro, expressão corporal, ajuda muito soltar o corpo. Esportes ajudam também, esportes coletivos. Perfeito. A gente precisa encerrar esse bloco. Eu quero destacar aqui, dentre tantas coisas boas que vocês falaram, mas destacar aqui uma questão, né, que vocês também já disseram, que é... Eu vou começar a falar muito mais esse negócio em vários momentos, porque eu acho que pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. O que mais importa não é o que os outros fazem com a gente, né, o que os outros dizem para a gente, o que os outros impõem a gente. Mas o que é mais importante é o que a gente faz com toda essa história, né, com essas coisas que a gente recebe, com as pressões, com as informações, com o conhecimento que eu tenho. Então, o mais importante não é se eu sou tímido ou se eu deixo de ser tímido, o mais importante é o que eu vou fazer com esse negócio, né. Exatamente. Como é que eu vou lidar com a minha timidez, como é que eu vou superar, como é que eu vou usar para o bem e quando isso estiver me atrapalhando, como é que eu vou superar essa história e vou ser um tímido feliz, né. Exatamente. Cheguei aqui dizendo, sou tímido, né, mas olha aí, sou tímido, mas estou caminhando, estou superando, estou indo em frente. Não, eu vou para o intervalo e no próximo bloco, aí eu quero ouvir de vocês todas as dicas possíveis sobre como a gente pode superar essa timidez na vida pessoal, na vida profissional. Vocês já deram algumas dicas, mas agora eu quero coisas concretas aí de como fazer. Curiosa para saber como é que você superou a sua timidez aí. Ok. E pode dizer, sou tímido, mas sou feliz. Exatamente. Isso mesmo. Então, vamos para o intervalo. Isso aí, hoje a gente está aqui conversando sobre timidez, né, porque se você é uma pessoa que se considera tímida e vem enfrentando barreiras na sua vida por conta dessa timidez, a gente quer que você saiba que isso não é uma doença, que isso pode ser superado, que isso depende de você, depende de você enfrentar a sua timidez e buscar ajuda se necessário, mas que você pode superar e você pode viver sendo tímido, mas sendo bastante feliz, né? Timidez não é algo que venha para prejudicar, como tudo na vida. Aliás, uma pessoa que não seja tímida, seja muito extrovertida, ela pode ter muito problema na vida também. Sim, demais. Até mais que o tímido. Talvez até mais do que o tímido, né? Porque quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Então, o peixe morre pela boca. É verdade. Tem que tomar cuidado mesmo. É verdade, é verdade. Então, a gente tem que olhar para essa timidez e ver o quanto ela pode estar nos prejudicando e vamos cuidar desse negócio. aqui no intervalo eu ouvi um comentário que antes de entrar em como superar essa questão toda, eu queria perguntar para vocês, uma pessoa pode ser assim extremamente extrovertida e de repente vai ficando mais velha, vai ficando tímida, vai deixando de conseguir chegar, distribuir cartão, enfrentar todo mundo? Pode? Pode. Pode acontecer. Porque se ela vai, às vezes, levando tantos traumas na vida dela e ela tem dificuldade de reconhecer a sua identidade, que ela pode ir se abafando, se abafando. Se ela não toma atitude em relação a isso, ela vai se reduzindo. Então, tem que tomar esse cuidado mesmo, entendeu? A pessoa tem que ser espontânea, ela não pode perder essa espontaneidade dela, essa pessoa que é extrovertida, por exemplo. Porque a beleza dela está na espontaneidade dela. E uma coisa mais importante que eu lembrei de falar no primeiro, no bloco anterior, Deus nos ama, independente de como nós somos. Deus nos ama introvertido, extrovertido, tímido, não tímido. Então, quando a gente sabe disso, que eu sou amado por Deus, independente de como eu sou, isso traz confiança e resgata a nossa espontaneidade. É verdade. E aí a gente começa entendendo isso e dizendo, Senhor, me ajuda a superar essa, isso, aquilo. E vamos procurar coaches, pessoas que podem nos ajudar e aí a gente vai superar. Como que a gente faz para superar a timidez? Quais são as dicas de vocês para ajudar pessoas que estejam aí enfrentando processos de timidez e atrapalhando as suas vidas? Posso falar o que aconteceu comigo? Deixa eu ouvir ela primeiro. As damas primeiro. É, as damas primeiro, para eu poder ouvir aí o que aconteceu com você. Então, a gente sempre faz nas sessões, né? Preparação. Como a gente faz com as crianças, senta ela, olha, nós vamos sair, nós vamos ver fulano, ver esse crânico, você fala bom dia, fala boa tarde, se oferecer, não aceita ou pode aceitar, é a preparação. Nas sessões, a gente fala, olha, você vai sair para a balada, vai surgir garotas, você vai começar a paquerar, isso é normal. Colocar a pessoa naquela situação, para que ela esteja preparada, né? Então, essa é uma dica, assim, quase que infalível, né? Porque ela já vai sabendo daquilo que ela vai enfrentar, não vai ser o desconhecido. O tímido tem muito medo do desconhecido. A segunda dica é modelagem. Você procurar uma referência para você que seja uma pessoa extrovertida e que você queira atuar e falar como ela. Steve Jobs. Pode ser. Escolhi o meu. Você sabe quem é muito falado como modelo de pessoa extrovertida e que as pessoas querem imitar? Jesus. Ah, sem dúvida, amor. E aí a gente fala, imagina se Jesus fosse tímido, se ele não ia falar para as multidões, a mensagem dele não ia ser espalhada, nós não estaríamos aqui, né? É verdade. Então, Jesus é muito falado, graças a Deus. É um bom modelo, um excelente modelo para ser seguido de verdade, né? E você sabe, você estava falando dessa coisa do falar em público, etc. Eu estava lembrando aqui, eu tive uma escola fantástica, assim, de ajudar a superar timidez, a falar em público, etc, que foi a igreja, sabe? Já adolescente, né? A gente tinha a união de adolescentes, aquela questão toda. E trabalhando com adolescentes e você vai dirigir a união de adolescentes. Ah, você está na sua igreja fazendo esse tipo de trabalho? Vai lá, começa. Eu garanto para você que tudo que você fizer de trabalho na sua igreja, de liderança na sua igreja, vai te ajudar na tua vida profissional. Vai te encorajar, vai te dar confiança de que você vai fazer bem. Igreja pode ser uma escola fantástica também, para a superação, inclusive, de falar em público e dessa coisa toda. Mas aí, conta aí, que eu estou curiosa. Como é que você superou a sua timidez? Tem um episódio que aconteceu comigo, que eu tinha entrado como sócio de uma gráfica, de uma empresa, e os sócios já estavam lá há muitos anos. Então, foi a primeira reunião geral, os sócios falando, 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 era um casal, falando, aquele tanto de gente olhando, e eu não esperava falar nada. De repente, ele vira para mim e fala, sócio, falei alguma coisa? Olha, eu não lembro, Celeste, o que eu falei, mas eu lembro muito bem como eu me senti. Muito mal, muito mal, muito tímido. E aí, por sorte, tinha uma pessoa muito próxima de mim, que ela falou, olha, foi um desastre. Foi horroroso o que você falou. Desse jeito, você não vai ter credibilidade nenhuma. Você chega na empresa falando assim, então, o que eu fiz? Digitei, lá na época eu morava em Belo Horizonte, digitei, curso de oratória de BH, em BH. Encontrei um do professor Clay Lopes, que foi meu primeiro professor de oratória. Fiz lá no Hotel Oruminas esse curso, me ajudou demais. Um curso de um dia inteiro só, mas que foi fundamental. E aí, eu tomei tanto gosto por isso, que eu entrei nessa área de treinamentos. E me tornei até professor de oratória. Já dei mais de 150 turmas de oratória. Então, descobri que o falar em público é a coisa mais instantânea para você melhorar a sua performance e acabar com essa timidez prejudicial. Essa timidez que atrapalha o nosso comportamento. Quais são as suas dicas para o pessoal que está nos acompanhando agora, que está aí querendo ir para o mercado de trabalho, mas tem sido muitas vezes até eliminado em processos seletivos, porque o selecionador identifica que ele é tímido. E aí, o que fazer? Muitas vezes, quando você vai enfrentar um processo qualquer, não só seletivo, mas, às vezes, uma reunião de liderança, uma reunião que você precisa falar, e dizer aquela coisa de você antes se exercitar, antes você respirar, você poder se preparar, isso faz diferença, isso ajuda no curto, no médio e no longo prazo a você se superar e se soltar. Ajuda demais. Inclusive, tem uma dica de curtíssimo prazo. Posso passar? Claro. Posso ter em pé? Deve. Que foi comprovado pela Emicode, que é o seguinte, antes de você entrar numa palestra, fazer alguma coisa, você fica nessa posição de poder, que é a posição da Mulher Maravilha, por dois minutos. Por dois minutos, essa posição, ela aumenta em 20% a testosterona, que é o hormônio do controle, o hormônio do poder, o hormônio que abafa a timidez e reduz, essa posição de dois minutos reduz também 15% a cortisona, que é o hormônio do estresse, o hormônio que deixa a pessoa mais tensa. Então, até mesmo as expressões corporais ajudam bastante. A pessoa vai gritar, yes, 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 antes, yes, yes. Yes, I can't. Yes, yes. Ajuda muito também, antes de uma apresentação em público. Então, vai para o banheiro, grita lá, fica na posição de poder, que ajuda bastante também, por causa dessa mudança hormonal. Há pessoas que dizem que são muito contra, né? Essa questão de você fazer ou se colocar nessas posições, etc., porque acham que isso não contribui, que isso, tipo, disfarça aquilo que você realmente é. Mas, o que vocês acham a respeito disso? São ferramentas, ferramentas que a gente tem à disposição ali para poder utilizar. Então, são muito positivas. E elas, ao longo do tempo, elas vão criando um canal cerebral positivo. Ou seja, ao longo do tempo, eu não vou precisando tanto dessas ferramentas, porque hoje eu vou desenvolvendo a testosterona dentro de mim. Eu acredito nisso aí, eu confio nessa questão também. Eu acho que é isso. Pode ser que, no primeiro momento, isso seja realmente um recurso. Eu não chamaria de um artifício, não chamaria de um recurso. Mas que daqui a pouco, né? Você vai fazendo, você vai se acostumando, e daqui a pouco você nem precisa mais dele. Não precisa. Porque você já se empodera automaticamente, né? Tá suporte. Já se empodera automaticamente. Até porque a pessoa tímida, ela não é tímida, ela está tímida. Ela é verdadeiramente aquilo que ela vai fazer após a utilização das ferramentas. As ferramentas vão bloquear a timidez e liberar para que ela verdadeiramente é, né? O grande potencial dela. Perfeito. E eu acho que eu posso dar uma outra dica também aqui, antes de qualquer situação que você sinta o seu friozinho na barriga, ou você precisa se empoderar. Sabe qual é essa dica? Ore. Isso. Ore. Peça ao Senhor que Ele te eixa, né? De força, de coragem, de sabedoria. E o Senhor vai te ouvir. E Ele vai fazer com que você tenha pleno sucesso. Você se prepara, você ora e você vai ter pleno sucesso. Essa dica é infalível. Infalível. O pessoal está perguntando o seguinte, existe remédio para ajudar a superar a timidez, para gerar encorajamento? Álcool, por exemplo, ajuda a superar a timidez? Olha, a alopatia, eu não conheço. Pode ser que um médico receite, talvez um calmante. Mas aí é para ansiedade, né? Na verdade, é para aquela coisa da ansiedade. Mas, e álcool, eu não receito. Porque vai ali, vai atuar na hora, pronto, acabou. E aí, quando eu passar o efeito do álcool, vai ter dor de cabeça, vai ter vários outros problemas. Então, o remédio é, ao longo do tempo, você entender que isso é uma coisa gradativa em você. Que ali, de repente, lá na frente, vai passar. E a gente precisa ir treinando isso. Ter calma. É o melhor remédio. Tem alguma? Exatamente. Eu não conheço também nenhum remédio alopático para isso. O álcool, sim, é um efeito paliativo. Esse, sim, eu não recomendo. Agora, esse exercício que eu falei, ele libera a nossa farmácia interior, que é a nossa testosterona. Ele, sim, seria o remédio natural. Natural. Inclusive, equipes de esporte fazem esse exercício antes, para elas aumentarem a dose dela de testosterona, e são muito bem sucedidas em jogos, em competições. Então, existe remédio natural. É, porque, na verdade, é isso, né? O atleta, na hora do desafio, na hora que ele vai enfrentar aquela prova, ele tem que se encher de coragem, ele tem que superar. Muitas vezes tímidos, como você mesmo colocou, mas aquela é a hora. Como é que ele faz? Ele tem que buscar, né? Essa adrenalina, buscar esses elementos que estão dentro da gente, e que esses, sim, se a gente souber recorrer a eles, eles serão duradouros. O álcool, ele pode te ajudar, sim, sabe? Ele pode te ajudar numa primeira vez. Só que ele vai te dar coragem, mas ele não te cura. Ele não faz com que você efetivamente vença a sua timidez. Ele vai mascarar. E, como disse aqui a Chai, uma primeira vez, você toma, daqui a pouco você se vicia, e ele vai trazer muito mais problema para você. Então, não se iluda, né? Nem o álcool, nem as drogas, nada disso vai ajudar você a vencer a sua timidez. O que vai ajudar você é você se autoconhecer e buscar suas próprias ferramentas, enfrentar os seus medos e vencer esses medos, né? Acreditando que eles são passageiros. E a gente vai superá-los de verdade. Muito bom. Então, vou para o nosso último intervalo e a gente volta já já para comentários finais, fechamentos e as dicas finais de vocês. Ok. O que é o espectador, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima Isso aí, queridos. Timidez não é doença. Timidez pode ser superada. E, na verdade, eu acho que a grande questão da vida é a gente poder se conhecer melhor, né? Saber essa questão dos nossos pontos fortes, dos nossos pontos fracos, fazer os fortes trabalharem muito bem e olhar os fracos e administrá-los, né? Fazer com que esses fracos possam se tornar mais fortes naquilo que for possível e, no que não for possível, administrar. Porque, no duro, no duro, ninguém nesse mundo tem só pontos fortes, né? Todo mundo pode algumas coisas, outras não. Faz umas bem, outras não. Isso não tem jeito, né? A vida é assim, né, Leandro? É, isso que dá a nossa singularidade, né? Olha, ele é bom nisso, mas não é bom nisso. Eu já sou boa nisso, mas não sou boa naquilo. Isso que torna cada ser humano único. É. Verdade. E é horrível uma pessoa que acha que ela é capaz de fazer tudo, né? Pode tudo, sabe tudo, tudo, domina tudo. Bobinha ela, né? Muito bobinha. Ela para de aprender quando ela faz isso, né? Aham. Eu digo que as pessoas têm que olhar para os seus pontos fortes com humildade e os pontos fracos com compaixão. Bacana. Fica mais leve os meus pontos fracos. Aham, bacana. É isso mesmo. Porque a compaixão significa você poder olhar e você dizer o que é que eu faço, como é que eu cuido, né? E a gente não vai ficar se chicoteando. Se chicoteando. Porque, ah, porque eu sou assim. Eu não sou assim, né? Ninguém é. Nada. A gente passa, né? É transita por situações características e essas questões todas. Queridos, muitíssimo obrigada aí pela possibilidade de um papo tão legal, né? A Bíblia nos ensina que a gente conhece a verdade e a partir disso a gente se liberta, né? Porque quando a gente conhece a verdade, isso se torna libertador. Então, conhecer sobre a timidez nos ajuda também a sermos libertos, às vezes de cargas que atrapalham tanto, né? Então, muito bom. Precioso. Conversar com vocês aqui, queria abrir um espaço aí para comentários finais, dicas finais, para o nosso telespectador. Começa com a Shai. A Shai. Eu tenho a dica de ouro para mim, que é ter em mente o seu propósito de vida, né? Por que você nasceu, o que faz o seu coração bater mais forte e o que você precisa fazer para alcançar isso, né? Se cada dia você tiver isso em mente, nem a timidez, nem qualquer outra coisa ou pessoa vão te impedir, né? Eu tenho que fazer isso? Tá, eu vou fazer isso para alcançar aquele meu objetivo maior. Ali onde eu vou ser feliz, ali onde eu vou poder servir e fazer o que eu nasci para fazer, né? Então, tenha em mente o seu propósito, para tudo e para todos. Você me fez lembrar uma amiga querida, missionária Ana Alzira, né? A Ana Alzira diz, eu não vim ao mundo a passeio. Exatamente. Não vim ao mundo a passeio, eu tenho um propósito, né? E aí, ela, tudo que ela faz é em função desse propósito. E aí, realmente, a vida fica bem diferente, fica muito melhor, né? Exatamente. Muito legal. Verdade. A dica da Shai é fantástica. Deus criou cada um de nós com um propósito específico, né? Para a gente fazer. E a dica que eu dou é que provavelmente vai ter algum tímido que está escutando e querendo uma solução, às vezes, imediata. E eu quero propor o desafio de 90 dias de coragem, Celeste, que funciona da seguinte maneira. Nos primeiros 30 dias, a pessoa, ela sai na rua e ela vai tomar a iniciativa de cumprimentar todas as pessoas. É ela que vai cumprimentar. Então, passou por um elevador, olá, bom dia, boa tarde, entrou no ônibus, boa tarde, entrou no Uber, boa tarde. Não pode chamar ela de maluca, não, né? Não, porque ela vai só cumprimentar, coisa que o tímido não faz. O tímido, geralmente, ele é cumprimentado por alguém. Ele entra mudo e sai calado. Então, ele vai fazer a primeira coisa nos primeiros 30 dias, super simples. Ele dá conta. No segundo mês, quando ele estiver mais confiante, mais seguro, ele vai buscar o nome de três pessoas desconhecidas. Vai cumprimentar e aí, está conversando com alguém, está numa fila, uma pessoa que não conhece, pergunta o nome da pessoa. Três por dia. Três por dia, uau! Três por dia. No terceiro mês, quando ele já estiver com o poder pessoal bem mais elevado, ele, além de fazer isso tudo, além de cumprimentar as pessoas e além de descobrir três nomes de pessoas desconhecidas, ele vai falar algo. Vai deixar alguma mensagem dele. Talvez essa mensagem da Shai, que você já sabe o seu propósito de vida, é importante você descobrir o seu propósito de vida, ou fala algum versículo bíblico, alguma coisa assim. Celeste, os meus alunos de oratória que fizeram, é impressionante, eles pegaram um poder pessoal tremendo com isso, tão forte que é incrível. Então, é algo que a pessoa pode aplicar agora. Você que está vendo, já sai na rua agora e já vai cumprimentando as pessoas. E se levar um fora? Lembra daquilo, que não importa se você errar, relaxe com os seus erros, Deus te ama muito do jeito que você é, e você precisa fracassar mesmo. Como a Shai falou, já tem cursos de fracasso. Vai ter gente que vai te rechaçar mesmo, normal. Interimente que o fora é um defeito do outro. Do outro, isso. Isso faz parte do processo, né? Faz parte. É exatamente o que vai ajudar nesse processo de superação. Porque aquele vai dar um fora porque ele é o maior educado, não você. E aí você continua, vai dando bom dia, boa tarde, boa noite, para os outros, né? Pergunta o nome, vai dizer, vai, não vai ter nome nenhum, não. Tá bom, pergunta para o outro. Mas são raros, né? A imensa maioria é educada, né? É isso aí, é isso aí. Mas é só para a gente lembrar que se tiver situações de fracasso, está no teste, está valendo. Está valendo, está valendo. Olha só, é isso aí. Adorei, vou fazer. Adorei. Ruitíssima obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui. Também adorei conversar com vocês, tá bom? Eu que agradeço. Obrigada a você também, que está aí em casa. Aí, a nossa dica está dada, a nossa reflexão está feita. E eu espero que seja útil para você. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Deixo você com o Jorge Dom, que canta para a gente, encerrando o programa de hoje. Paz. É muita alegria. Exalti o Senhor. Vem, irmã. Vem, irmã. Creia no Senhor e serás salvo. Tu e a tua família. Creia no Senhor e serás salvo. Tu e a tua família. Atos 16, Atos 16, Atos 1631 Atos 16, Atos 16, Atos 1631 O Senhor é meu amor, o Senhor é meu pastor Nada me faltará, Ele me faz alegrar Já sinto o seu carinhar, em verdes pastos Me pode repousar, ainda que amante Pelo vale da sombra da morte, nada temerei Pois o Senhor está comigo, o Senhor é meu amigo E com Ele lá, 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 eu andarei No Salmo 23, no Salmo 23 No Salmo 23, para mim e pra vocês No Salmo 23, no Salmo 23 No Salmo 23, para mim e pra vocês Já vi um novo estupendo Já vivi muitos mistérios Mas nunca vi o justo